Sim, fomos acionados por volta de 10h30 da manhã, e aí imediatamente deslocamos aqui para o local a informação inicial que o cidadão havia sido visto por transeuntes, por pessoas que passavam aí na ponte, na região aqui do bairro Santo Antônio, desastante ao centro, que o cidadão estava descendo as águas, debatendo o braço, não sabiam dizer se ele estava nadando ou se realmente afogando. Porém, quando chegamos no local, nós não avistamos, só mesmo o relato das pessoas, mas aí fazendo as apurações, conversando com as pessoas, com as testemunhas, e aí um morador, a mais ou menos uns 500 metros abaixo da ponte onde nós estávamos, deu sinal para nós, e a gente conseguiu acessar o local pelos fundos da residência, nas duas margens do rio, inclusive visualizamos o corpo da vítima, ele estava preso ao fundo, a mais ou menos uns 2 metros de profundidade, aproximadamente uns 5 metros da margem para o centro do rio. Então, com o barco, com os militares devidamente equipados e tudo, conseguimos fazer o resgate do corpo e o corpo foi imediatamente identificado, porque os familiares já haviam sido avisados, tiveram presença no local, trabalhos da perícia, serviço funerário e o corpo repassado para destino. E aí Obrigado. Obrigado.